Resumindo, Natal e Ano Novo, foi assim, tá ligado? Ó, isso que é foda, paixa, ó, se liga, irmão, ó Natalzão tava brisado, Réveillon tava também Dei ideia em todas as mina, no baile peguei ninguém Sorte que eu tenho dinheiro, sorte que eu tenho dinheiro Vou descontar minha raiva na piranha do puteiro Sorte que eu tenho dinheiro, sorte que eu tenho dinheiro Vou descontar minha raiva na agressão, caralho Réveillon tá ligado?